Olá galerinha, tudo bom? Vamos lá para a parte 2 do que seria as dicas para iscas agora para o inverno, para o frio, né? Daniel, a gente já está saindo de julho, já é o penúltimo dia de julho e agora que você vai lançar a parte 2 desse vídeo, né? Bom, para quem já assistiu a parte 1 desse vídeo eu fiz no ano passado, né? Que eu dava dicas de pescaria e dicas também de isca para essa época de frio, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade quando a gente passa qualquer tipo de informação, né? Eu acho que eu não invento nada, geralmente a gente copia ou então a gente observa o que está acontecendo ao nosso redor para a gente poder repassar uma informação mais precisa, né? E o Brasil meio que é isso, a gente tem iscas que são produzidas para o mercado estrangeiro, o mercado do Japão, o mercado dos Estados Unidos e a gente tenta adaptar isso aqui para o nosso mercado, né? Então a gente tem aí uma amplitude muito grande de informações que não são repassadas, infelizmente. O que eu tento fazer é montar um padrão do que está acontecendo e para a gente poder aplicar, né? Mas inventar eu não invento nada, né? O que que acontece, pessoal? Chegou duas iscas hoje aqui para mim, que é a Raptor Shed da Marina Sports. Deixa eu ver se dá para ver ela bem direitinho aqui. E a X-Rap X-R8 da Rapala, né? Seria iscas mais ou menos no padrão do que eu quero falar para vocês, né? Quem assistiu, antes de falar um pouco das iscas agora, quem assistiu o vídeo anterior, eu dava algumas dicas de onde que você vai procurar o Tucunaré no frio, né? Tucunaré, ele já é um peixe que ele é um... Ele já é um peixe, como é que eu posso dizer? Que tem um metabolismo não tão forte, né? Ele é um peixe sedentário, agora eu lembrei o nome, né? Então, ele fica ali espreito, ele procura águas que não tem correnteza, né? E ele vai atacar, geralmente, ele vai dar uma, duas estiradas ali para atacar a isca, né? E nessa época de frio, o sedentarismo dele, né? Esse metabolismo dele fica muito mais desacelerado. Então, esse Tucunaré, geralmente, ele fica na faixa que vai de uma lâmina d'água ali de um metro até sete metros, oito metros de profundidade. É, mais ou menos, os locais onde a gente vai conseguir encontrar o Tucunaré. Muito mais do que isso, já fica mais difícil da gente encontrar ele, né? Dicas que eu dei no vídeo passado, dando uma pincelada rápida, né? Então, assim, pessoal. Geralmente, a gente tem aquele costume de, nessa época agora, arremessar do fundo para o raso. A gente dá 30 metros da margem e arremessa do fundo para o raso, né? Mas, na época de frio em si, o Tucunaré vai estar ali 2, 3 metros de profundidade a mais. Então, a gente encurta essa distância da margem, né? E começa a arremessar paralelo. Não junta a margem. A gente arremessa paralelo porque ele vai estar na profundidade, uma faixa de profundidade ali, 2, 3, 4 metros ali, né? Se ele está na profundidade maior, a gente precisa de iscas que vão mais na profundidade que ele está, né? Então, aqui a gente já chega mais ou menos no ponto das iscas, tá bom? Então, lembrando que isso aqui, por que eu dou esse tipo de dica aqui? Geralmente, eu estou em alguns grupos que a gente tem caiaqueiros, tem guias de pesca, tem fabricantes de iscas, né? Então, eu estou em vários grupos e a gente debate, a gente conversa para tentar montar um padrão, né? Que padrão seria esse? Padrão de iscas, por que aquela isca deu certo naquele dia, como é que estava a temperatura, como é que estava a situação de pesca, aquela coloração, para tentar entender o comportamento, né? Eu comprei essas duas iscas pensando exatamente nisso, né? A gente sempre vai ter aquela isca que é a original, vamos supor, Dua Realis, Rebel, Megabass, né? Que são fabricantes que desenvolvem a isca e aí a gente tem as réplicas e tem também as similares, né? Eu vou citar algumas iscas aqui que são as originais, tá bom? E aí a gente vai falando um pouquinho das réplicas para trazer um pouco para a nossa realidade, tá bom? O meu costume é que aqui em Brasília são tucunarés mais amarelos, que são tucunarés um pouco menores e Serra da Mesa também, que são azuis, mas não são tão grandes assim. Então, é uma realidade muito próxima, talvez, à do Sudeste, que também tem muito tucunaré amarelo, né? Vamos lá, então, para a primeira dica. A X-Rap da Rapala, eu peguei a X-R8. Por que a X-R8? Porque ela é um pouquinho menor. Então, na prática, geralmente vai ser isso. Se você pesca com uma isca de 70 centímetros, vá para uma isca de 60 centímetros. Por exemplo, e na 70, nessa época do ano, aqui, para a minha realidade, ela não funciona bem. Aí, na 60, já funciona muito bem, né? A X-Rap, se vocês prestarem um pouco de atenção, ela já tem uma barbela um pouquinho maior do que as convencionais, né? Daniel, eu não tenho dinheiro para comprar uma X-Rap. O que eu posso procurar? Pode procurar a Lory Fatal, tá bom? É uma isca que já vai mais ou menos no encontro dessa isca aqui, né? Falei também da Raptor Shed, né? Que já tem uma barbela bem maior. Até o pitão dela já fica na barbela dela, né? Já nada mais no fundo. Essa é uma isca que está arrebentando de pegar, né? Mas ela é uma isca similar à isca Rosante da Du Reales, né? A isca Rosante, que é uma isca muito boa, tá bom? Está funcionando muito bem nessa época do ano. Mas é uma isca que se aproxima ali de 200, 200 e poucos reais. Então, você pode procurar uma isca similar ou genérica mesmo, né? A Raptor Shed é um bom exemplo dessa isca que funciona bem. Mas tem outras iscas até mais baratas, né? O pessoal está falando muito de uma marca chamada Berking, né? Eu vou colocar aí na descrição. Vou tentar colocar aqui algumas imagens no vídeo aqui para vocês também dela, né? Essa marca é muito vendida lá no AliExpress, lá na China, porque ela tem uma gama de cores muito grande. E a galera, principalmente a galera do Kayak, tem comprado muitas iscas dela, né? Não só as cópias da Rosante, mas também as cópias do Real Spencer, né? Que é uma isca muito vendida aqui também, né? Daniel, cita algumas iscas aí nacionais também que está pegando bem. A gente tem a cópia da Ima Sasuke, né? Que é a isca Yara Destroyer. É uma isca que pega muito bem. Você vai pegar ela do tamanho menorzinho, né? Ela não é uma isca de profundidade, mas ela também está funcionando muito bem. E uma outra isca que está funcionando muito bem, que já é uma isca de profundidade, é a isca Mago do Nelson Nakamura. Mago 60, né? No geral, são iscas menores, tá bom? Do corpo um pouquinho menor e a barbela bem grande. Daniel, você está falando de crank, então? Sim, tá bom? Se você tiver um conjunto que arremessa bem esses mini-cranks que a gente tem hoje no mercado, essas iscas também têm arrebentado de pegar peixe. Então, quanto menor a isca for e maior a barbela, mais elas estão dando resultados, tá bom? Então, vocês podem procurar aí a bitcrank da Marina Sports e também a mini-crank da Marina Sports, tá? São iscas que estão funcionando muito bem. A gente só pede que tenha um pouco de cuidado, porque tem muita gente que às vezes pesca de barranco. Então, engarrancha uma isca, não tem como ir retirar essa isca. E são iscas que nadam praticamente raspando a barriguinha no chão ali, né? Mas, infelizmente, nessa época do ano é o que está dando resultado, tá bom? Iscas metálicas sempre funcionam o ano inteiro, até mesmo porque você consegue colocar ela na profundidade que você quer, você vai arremessar e deixar ela afundar. Chegou na profundidade que você deseja, você vem recolhendo, né? O que eu posso recomendar? Spinner sempre funcionou muito bem. Eu recomendo duas marcas de spinner que são muito boas. Primeiro é o spinner laser da Marina Sports, eu não recomendo o outro da mesma marca, eu não recomendo nenhum outro. E o spinner da Blue Fox, também funciona muito bem. O spinner que gira muito, né? E também, voltando agora também, como sempre, né? A gente tem os jigs, tem os streamers, que já funciona sem ser no inverno que o peixe está em profundidades não tão grandes. E imagina no inverno que o peixe está colado ali no chão, né? Então, assim, saindo agora dessa gama, né? Daniel, e superfície? Tem alguma isca de superfície que você indica? Sim, na mesma linha, né? Lembrando que eu não estou inventando, eu estou tentando montar um padrão do que a galera está me repassando aí, tá? Nessa época do ano, galera, muito vento, a última pescaria que eu fui, muito vento, então, está ventando, a água está fervilhada, esquece a superfície, não vai dar resultado. Só se você quiser treinar arremesso, brincar, sei lá, mas o peixe não vai pegar, tá bom? Então, vamos diminuir o tamanho dessa isca também e a gente vai dar preferência para iscas mais lentas, né? No estilo Zara, Dr. Spook Jr. da Heddle, né? Ela tem uma, se eu não me engano, a Super Spook também da KV, que é uma cópia dela, né? Uma isca que está funcionando muito, muito bem mesmo é a isca Sammy da Lukecraft. Desculpa, está passando moto na rua aqui, está fazendo barulho. A isca Sammy da Lukecraft é uma isca que ela tem um nado mais puxado para a Zara. É uma isca que ela tem um nado muito bonito, que é aquele Zara bem puxado mesmo, né? Então, o pessoal está relatando muito dessa isca. Daniel, mas eu não tenho dinheiro para comprar essa isca, como é que eu faço? A gente tem a Zeta aqui também, né? A Zeta, né? Que eu acho que nem acha mais dessa isca para comprar, mas ela tem um nado muito parecido, tá bom? E é uma isca de tamanho reduzido, de corpo reduzido. Então, no geral, é isca. Iscas menores, de trabalho mais lento, né? Eu não sei se é a Maruri ou a Albatrosa, ela tem uma isca chamada Chitara, né? Uma isca pequenininha também, que está pegando demais, demais, demais. Se eu lembro de outro, tem a Dog-X da Megadass, né? Que, Daniel, não tenho 200 reais para dar na isca. Não, beleza, estou só relatando que iscas naquele modelo, está pegando muito também. Que é uma isca que tem o corpo não tão volumoso assim, né? Daniel, tem alguma réplica dela aqui no Brasil que funciona bem ou tão bem quanto tem? Tem a Lore-X ou a Lore-X também, que funciona muito bem nessa época agora. No geral, eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou deixar aí embaixo, se alguém quiser comentar, né? Coloca aí no vídeo que isca que está dando certo agora, nessa época de frio, para vocês. a gente vai comentando, tá bom? Eu queria comentar um outro assunto com vocês, que eu estou na intenção de criar um Instagram próprio para o canal, né? Com qual finalidade que eu estou querendo fazer isso? Muita gente está me procurando no meu Instagram privado, né? E eu não consigo responder, eu não posto conteúdos de pesca lá. Então, eu acho que se eu criasse talvez um Instagram para o especificamente desse canal, a gente poderia estar postando não só o meu conteúdo, quanto o conteúdo de vocês. E vocês poderiam estar interagindo de uma forma melhor, né? Eu começo a trabalhar logo cedo e chego em casa por volta de 10, 10 e pouco da noite. Então, eu não tenho tempo, às vezes, para estar respondendo e nem estar postando conteúdo. Então, o Instagram eu acho que seria uma ferramenta mais viável para a gente ter mais informação, além do que a gente já tem aqui no YouTube. Então, a gente pode debater próximos vídeos, a gente pode comentar sobre futuras iscas, a gente pode falar sobre novidades, enfim. Eu acho que é uma gama ilimitada aí de assuntos que a gente pode falar. Se vocês gostaram da ideia, comenta aí embaixo, né? Se eu achar que vai ser positivo, a gente já cria no próximo vídeo, a gente já divulga o link, tá bom? Então, seria somente isso para hoje. Eu acho que se tiverem mais alguma coisa aí... Ah, por favor, comenta, pessoal, no vídeo, dá aquela curtida, tá bom? Que ajuda demais o canal. Beleza, galera? Boa noite aí para todo mundo.